Música Antes de começar o vídeo rapaziada, se inscreva no canal dos meus parceiros ZoeiraDroidBR e BPGamesBR, beleza? O link dos canais estão aqui na descrição do vídeo, só lá E se inscrever, dá uma força pra eles aí também E vamos pro vídeo aí rapaziada Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês E nosso próximo jogo da Liga Fanáticos aí é contra nosso parceiro Alexandre O time dele é Atlético de Madrid Olha lá, mandei pra ele, tá aceitando aí Tomara que ele não venha com a retranca dele Porque coloca numa retranca rapaziada Que pra passar essa retranca aí, meu Deus do céu É muito complicado Tá aí, ele tá aceitando Vamos ver se nós conseguimos continuar nossa campanha aí Vemos de uma bela vitória contra o Manchester United, né? Do Ed E vamos jogar em casa essa próxima partida É, vamos lá, vamos lá Vamos manter essa campanha aí Conseguir mais três pontos aí na Liga Isso, vamos começar aquele jogo, né? Cadê esse ano o jogo? Tocando a bola, tranquilo Só acalmar Isso, calma, tá aqui embaixo Isso, vamos lá, cadê um passo aqui no meio Vamos, Royce Uh, boa, menino Royce Boa, garoto Então tá, opa, conseguiu Valeu, 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 Rames Isso, olha ele querendo entregar Isso, vamos Bateu Ah, Rames, direito Chega também uma lei de contra-ataque Boa Ah, quer entregar a paçoca mesmo Não é possível, velho Vamos, Aurier Boa, Aurier Nossa, ele é quem Mano, gosto de entregar, velho Olha Nossa Tá bom, vamos acalmar agora Vamos acalmar Isso, vamos, Lucas Passa, passa Isso, boa, Rames Hum Boa, boa, Rames O time é péssimo de cabeça O time ruim de cabeça é o meu, velho Meu Deus do céu Olha Olha o Alexandre querendo entregar Pensei que era só eu Mas ele também gosta de entregar Deixa eu contratar com Aurier Porra, Aurier Hum, vixi Se cruzar lá atrás Desmaiou Hum, boa Boa, Lendo Certinho, Lendo Isso, boa Boa Vamos agora lá Vamos agora lá, Casete E só o Lucas Troca o Lucas aqui embaixo Ô, Rames Vamos, Rames Vamos, Rames Tá lá Caramba Boa Belo passe do Lucas ali no meio Rames se infiltrou no meio da zaga Ele certinho, velho Nossa, na hora que eu toquei pra trás Eu toquei pro Lucas ali, ó Na hora que eu toquei aqui, ó Já vi o Rames passando Tem só um tapinho Invadiu Só tirou do goleiro Boa 1x0 pra nós Vamos, rapaziada Isso, passa, Royce Isso Ah, juizão Tá bom Acabou o primeiro tempo 1x0 pra nós, rapaziada Tá ótimo Tá lindo Deu meu chute Vamos pro segundo tempo aqui, rapaziada Vamos lá Vamos tentar que ele vem pra cima Vamos tentar dar um contra-ataque em cima dele Opa, já começou mal Isso, calma Boa Vamos acalmar Vamos acalmar que nós estamos ganhando Isso, lá no meio Boa Isso Vamos, Lucas Boa, Lacazette Passa aqui Isso, Matuji Nossa, você ia ter chutar Vamos lá aqui no meio Boa Vamos, Lacazette Vamos, Lacazette Vamos, Lacazette Meu artilheiro Tá ali na briga Tá ali na briga Tá ali na briga Na artilharia Tá ali em cima Vamos, garoto Só um tapinha No canto do goleiro Olha Pega o Black Pega essa Boa 2x0 Isso, Maxwell Matuji Vamos dar um tapa-queira Mas Rodrigues Viralabe Calma, Lacazette Viralabe Bateu Viralabe Hum, ouvidizinho ali Isso, lá Vamos lá, Lacazette Calma, ela tem no guinária Calma, calma Isso Deu um tapa pro meio Hum Sobrou Pro Lucas Ah Caramba, velho Isso Calma, Matuji Belo passe Pro Lucas Tocou Pra Lacazette É Matador 3x0 Boa Time Conseguindo bloquear certinho Fazendo 3x0 Aí não tem como perder mais, né Rapaziada Isso, Maxwell Boa, Maxwell Hum Eu queria entregar Passou Mano, eu gosto de entregar gol Impressionante, velho Impressionante, velho Como gosto de entregar gol Isso aí, mano Meu time é muito ruim Cabeceio, velho Vamos tirar bola daqui Boa, Leno Bela defesa Hum Cruzou de novo Olha, meu time Não ganha uma, velho Não ganha uma na cabeçada Isso Boa Boa, Matuji Matuji Tem que pegar um contra-ataque Isso Boa E acaba a partida Bela vitória Dedicada em cima Da Atlético de Madrid Boa, time Boa Certinho Bela vitória aí Duas vitórias consecutivas Já no campeonato Tá ótimo Tá ótimo demais Tá aí Boa, Lê É, Lê Só retranca hoje não deu muito certo Não, Lê Aí vamos pra próxima partida Rapaziada Próxima partida aí Eu vou jogar contra o time do Da Juventus Próxima partida Eu vou jogar contra o time da Juventus Do Júnior O Júnior Também é outro cara Tipo que nem o Ed Mas o Ed tá evoluindo mais rápido Mas o Júnior também Evoluiu bastante no campeonato Bastante Júnior E nosso próximo jogo é contra ele Contra a Juventus dele E vamos lá Vamos tentar dar a sequência aí Três vitórias consecutivas Pra dar aquele Aquela Aquela empolgação pro time, né Tá aí já mandei pro Júnior Na verdade o Júnior que mandou pra mim, né O Mando do Campo é dele Vamos jogar lá na Juventus Stadium lá É um jogo complicado Jogo complicado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos manter essa vitória aí Essa sequência de vitória, né Vamos calmar Calma, Lucas Calma, Lucas Isso Isso Lá vem O Isher Tocou o Lacazette Lacazette Por Rammes Ah, Buffon Nossa, Buffon gata demais Vai ser louco Acho que vou tocar aqui Meu time é ruim na cabeceira, né Pra que eu botou Isso, dominou Calma, Matuidi Maca Isso, Matuidi Bateu, Matuidi Ah, ficou fácil pro Buffon, né Boa 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 Vamos, Rammes Passa Ela, Rammes Belo passe Bateu Bateu, bateu um mascado ali Carito, velho Grande oportunidade Grande oportunidade com o menino Grande oportunidade com o menino Roser Bela defesa, Leandro Que pancada, velho Você é louco Vamos, Leandro Tranquilo Ah, Leandro Tranquilo, Leandro Tranquilo na sua mão, velho Agora, tranquilo Ufa Já precisa que arrebater também Isso Passa agora, Royce Vamos, Nino Royce Belo tapa Vamos, Lacazette Tocou Lá vem o Royce Vamos pra cima, Royce Vamos pra cima Vamos pra cima Boa, Royce Vamos pra cima, Royce Dá um tapa agora aqui Lacazette Boa, Lacazette 1x0 Fora de casa Em cima da Juve Royce Foi pra cima Ali na ponta Fez uma bela jogada Só tocou pro meio Pro Lacazette finalizar Vamos aproveitar, né Fazer algumas mudanças Aqui também, rapaziada Aqui o Wilshere Tá cansado pra caramba Wilshere Vamos colocar o Core Isso É um Cassimemo Acho, né Vamos botar o Kaká Vamos deixar o Kaká mesmo Vamos colocar o Kaká Vamos ver a lá Vamos colocar um time meio que ofensivo Sem volante nenhum Vamos procurar ir pra cima Hum, belo passe Belo passe Hum Que chute Pegou na trave Isso, Kaká Calma Vamos Vamos lá, Lacazette Vamos lá, Lacazette Vamos lá, Lacazette Vamos lá, Lacazette Tá lá Boa, Lacazette Nossa, que passe também Que passe, velho Boa 2x0 2x0 Tá ótimo Hum, deixa eu chutar não Chutou Boa, Leno Acabou no jogo aí Boa, boa Bela vitória Bela vitória Ótimo Tá ótimo 2 vitórias aí Seguida aí E nosso próximo jogo Rapaziada É quando o jogo É o time do Everton Do Matias Meu brother Matias Mas só que esse jogo Vou deixar o próximo vídeo Rapaziada Que aí eu vou colocar Esse vídeo É o último jogo Da parte Da primeira fase Da liga Que aí depois Desse outro jogo aí É só mata-mata Rapaziada Aí o negócio Fica mais pesado E E o próximo Já tem o jogo Contra o Everton E os dois jogos Contra o Tottenham Que é do Do meu amigo Paulinho Mais conhecido como Mickey Paulo Que tem um canal também No Youtube Rapaziada E Vou deixar esse três jogos Pra fazer por último Beleza rapaziada Depois disso aí Aí vem as coisas pesadas Rapaziada Só mata-mata Da liga Beleza Mas o vídeo vai ficando por aqui Rapaziada Falou Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Beleza E se inscreva no canal Que não é inscrito Beleza Falou Tamo junto